Essa noite trouxe uma indicação de número 332 para que seja instalado exaustores no mercado municipal. Devido ao verão estar chegando, momento de calor, nossa cidade que é uma cidade tropical, a nossa região é uma região tropical. Então, encaminho essa indicação nessa noite e peço que os pares apreciem e votem o mercado municipal, que é o maior centro de abastecimento do extremo sul da Bahia, o maior centro cultural da nossa região, e ali tem diversos empresários, os feirantes, e nós precisamos cada vez mais dar uma atenção especial. E aqui eu quero agradecer ao prefeito Marcelo Bilitardo, porque tem atendido as nossas indicações dentro do Mercadão, e aqui são várias. as lâmpadas, os extintores que já chegaram, que não tinham extintores no mercado municipal, as lâmpadas, que quando essa gestão pegou tinha em torno de 20 lâmpadas, hoje tem mais de 80 lâmpadas, o mercado municipal hoje já tem outra claridade. A parte elétrica e hidráulica do mercado, que na última semana já teve modificações feitas, e a parte elétrica, deixar bem claro, que não é obrigação da prefeitura, e sim da dona Coelba. É por isso que diversas vezes o mercado municipal já pegou fogo em alguns boxes, porque é uma rede antiga. E aqui eu venho cobrar, usar esse microfone, para cobrar a dona Coelba mais uma vez. Atenção com os permissionários do mercado municipal. Ali são famílias, são trabalhadores e que necessitam de atenção. Então, conversei com o secretário de infraestrutura, teve uma reunião também que a Penélope, a primeira-dama, esteve aqui, a quem eu agradeço. Pedi a ela também essa intercessão, e assim foi feito. O mercado municipal, a parte hidráulica já foi atendida. Ao Paulo e toda a sua equipe, o Paulo, secretário de infraestrutura também, que nos atendeu. E aí, estendendo para a zona rural, na última semana eu estive nas comunidades de Córrego, do Mota e Barro Vermelho, juntamente com a Secretaria de Agricultura, em nome da secretária Lenita, a Secretaria de Infraestrutura, sendo representada pelo Jefes, o topógrafo. O Paulo é sempre à disposição. Nós percorremos essas comunidades, os bueiros que foram danificados, devido às fortes chuvas dos últimos tempos. Então, quem é da zona rural, quem está nos ouvindo nesse momento, sabe da real necessidade que o homem do campo precisa. E para trazer tudo o que eles produzem para as nossas feiras, para o mercado, para a feira de sábado, de domingo, feira de quarta-feira. Então, todos os bueiros dessas comunidades receberam uma atenção de ambas as secretarias. Um relatório técnico foi feito pelo Jefferson, entregado ao secretário de infraestrutura, e eu tenho certeza que, mais uma vez, o prefeito estará atendendo esse pedido, porque essas comunidades ligam a outras comunidades, ligam a outros municípios. Então, fica aqui o nosso pedido. Falando da zona rural, no último sábado, no córrego do Muntum, o prefeito levou uma atenção na saúde, comunidade aquela que eu tenho diversos amigos. E aí eu fico muito feliz. Infelizmente, não pude estar presente, porque eu já tinha outro evento no mesmo horário, mas eu agradeço o carinho e a atenção às mensagens que eu recebi. E aí eu fico muito feliz, porque aquelas pessoas que tiveram ali no sábado, pela manhã, uma atenção da gestão, o prefeito que lá esteve, a primeira dama, o secretariado, presente para poder levar uma atenção na saúde. E aí, ontem, na segunda-feira, o prefeito já atendeu todos os moradores da comunidade no gabinete, foi, sim, anotado tudo o que a comunidade do Muntum necessita, as ladeiras, a saúde, o colégio. O prefeito falou que vai estar construindo um novo colégio também para atender o Muntum e as comunidades ali vizinhas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela sensibilidade, e aqui a prova disso, a educação da nossa cidade, as creches e os colégios, que vem sendo construído em dois anos e oito meses. Então, eu fico muito feliz de poder estar neste momento legislador e de poder estar ajudando a transformar a cidade, que é de todos nós. Então, muito obrigado, prefeito. O senhor que foi recebido na nossa festa da Advocacia de Teixeira de Freitas, tinha ali quase mil advogados, foi muito bem recebido. A sua esposa, que é a doutora Penélope, que é colega de profissão, é advogada também. Então, é muito bom a gente poder... É cansativo, mas é muito bom a gente poder caminhar nos quatro cantos da nossa cidade e poder ouvir a todos, e poder estar usando o mandato para fazer o bem e ajudar o próximo sempre. E aqui, fechando a minha fala, amanhã, às oito horas, o prefeito estará recebendo o nosso convite, no gabinete dele, os construtores da nossa cidade, os empresários da construção civil da nossa cidade, a respeito de uma lei que é antiga, que é da época da gestão do saudoso Padre Aparecido, que nós estaremos trazendo a essa casa a modificação dessa lei, a modificação. Então, amanhã estaremos lá reunidos, juntamente com os empresários da construção civil, é quem vem aquecendo o comércio da nossa cidade, e o prefeito estará ouvindo, juntamente com todo o seu secretariado da parte de infraestrutura, e aqui os vereadores que puderem estar presentes, o convite está feito. No mais, muito obrigado, boa noite a todos, um excelente final de terça-feira para todos nós.